Você começar o canal, cantar, rap nerd... Com a música em si, ou rap nerd, você diz, ou os dois juntos, assim. É, é, sua história com a música, vamos dizer assim. É história muito longa, eu desde pequenininha gosto muito de música. Eu aprendi a tocar instrumento bem cedo, eu acho que eu tava com seis anos. O que você tocava pro violão? Flauta, que é o instrumento mais comum, assim, que a criançada começa, né? Não, é comum a criança ter, mas saber tocar é... Exatamente, você precisa que ela informe, hein? Mas eu, mas o meu pai sabia, né? Ele sabia tocar, e ele me ensinou. E eu me interessei muito, a partir daí, por música. E pela flauta eu consegui tirar qualquer som, cara. Tipo, qualquer gênero eu tava tocando na flauta. Então, tipo, quando eu ia pra escola, eu levava, e a galera gostava, a gente ficava tocando. Quando eu fiquei com oito anos, eu comecei a compor. Então, eu tinha um caderno, que era um caderno onde eu anotava bastante coisa, assim, do meu interesse. Eu gostava de anotar coisas de ciência, coisa da escola e música também. Então, foi uma época que eu comecei a escrever. E a minha primeira música foi sobre uma vivência minha na escola, de problemas, assim, com amigos e tudo mais. E naquele momento eu pensei assim, cara, um dia eu quero muito cantar essas músicas. Um dia eu quero muito fazer meus sons, eu quero gravar, eu quero mostrar pras pessoas, saca? E eu fiquei esperando esse momento chegar. Aí a gente, na escola, se reunia também pra fazer umas batalhas de rap. Foi a primeira vez, assim. Eu tava com oito, e tipo, meus colegas, a gente gostava de fazer umas batalhas, porque envolvia futebol. E nessa época, eu sempre fui muito apaixonada por futebol. Tive uma história com futebol também, muito forte. Torcedor do esporte. Torcedor do esporte, até morrer. E a gente fazia essas batalhas de rima sobre os times, saca? Do esporte, Santa Cruz, Náutico. E isso foi o meu primeiro contato. Então, eu já comecei a, tipo, ter uma noção de flow, de rima, de métrica e tudo mais. A gente fazia tudo antes do professor chegar. Você fica batalhando. Com oito anos batalhando, com oito anos, eu sei lá, eu fazia nada, eu sei lá. E eu gostava muito de acompanhar os artistas de fora. Meu pai também me apresentou o Michael Jackson. A gente escutava bastante isso em casa. Eu imaginei seu pai apresentando o Michael Jackson pessoalmente. Ah, o Michael Jackson. Michael. Esse vai ser o seu sensei. Não, mas ele é um grande fã. Então, tipo, a gente tinha muito contato com as músicas do Michael. E eu gostava muito das Spicy Girls também. que anos 90, sou dos anos 90, né? Também, filho. Spicy Girls era o bicho. Eu, eu, mano... Falei igual um velho agora, né? Era o bicho. Era o bicho. Spicy Girls era, olha... É aquela... Será que eu te amo? É essa. É essa de novo. É essa de novo. É, mano. É, mano. Eu ficava, tipo, maratonava a fita de um show que elas fizeram. E eu ficava escondida dançando, porque eu tinha muita vergonha, assim, das pessoas saberem que eu curtia essas paradas de música, assim, ó. Que eu tinha esse sonho, assim, ah, eu quero cantar. Porque se a pessoa pedisse pra eu cantar na hora, eu ia congelar. Aí eu... Quando todo mundo tava fora... Você era vergonhada. Não tava vendo, eu ficava lá, mitando. Hum, vamos lá. É, um dia, ó, eu vou cantar assim também, cara. Um dia eu vou cantar. Aí veio o Rouge, né? Que foi o brasileiro. Nossa, todo mundo. Era uma fêmea. Ô, Rouge era as ricas. Eu adorava também. Todas essas paradas. O Rouge e o Bross. Só que o Bross durou pouco, né? Sandy e June, tudo isso. Então, tipo, eu gostava muito de... Mas só que eu tinha muita vergonha, né, cara? Aí eu ficava só escrevendo no caderno. E às vezes eu fazia umas gravações bem furrecas, assim, no MP4. Juntos com o meu irmão. E isso foi ficando sempre comigo. Então, quando chegou uma época que eu tava, acho que uns 9, 10 anos, e eu tive contato com o teclado. E é um outro instrumento, né? E aí eu me apaixonei muito, cara. E é difícil o teclado, mano. Cara, é difícil. Mas, cara, eu me apaixonei. Mas não era meu. Era emprestado. E nessa época que eu fiquei, eu sentia assim, mano... Era aquele teclado Yamaha, assim? É, era. Era o modelo antigo, mas era grandão. Era grandão. E, tipo... E eu já começava a tirar os sons. Só que não... No caso, as mãos com a mão eu já tocava. Aí adivinha o que era que eu tocava mais? O quê? A abertura de anime, né, velho? Indo e acha, quero mudar o mundo, essas paradas. Pô, mas não é mais difícil você começar tocando uma abertura de anime, mano? É porque, tipo, quando vinha na minha cabeça as paradas que eu queria tocar, que eu gostava, eu ficava lá. Do meu quarto eu ficava... Já vinha logo de anime. É a primeira coisa que vinha, né? Tá ligado? Sim, é o que você... Embora eu gostava, tipo, de um monte de coisa. Mas acho que o anime era muito... Assim. Presente, né? Era muito presente, entendeu? E aí passou um tempo, eu tive que devolver. Mas eu sempre tive aquela vontade de ter um, entendeu? E paralelamente, eu participei de coral já da escola. Eu cantava às vezes lá, que tinha algumas coisas musicais. Estudei em colégio cristão e sempre tinha essas paradas, assim, da igreja, não sei o quê. E eu me metia, queria cantar também, tá ligado? Pô, não sou da igreja não, mas quero mostrar aqui que eu gosto de música. Você curtia cantar? Eu gosto de cantar, mano. Eu gosto de música, não importa o gênero. Tipo, eu já escutei tantos tipos de músicas, vocês não têm nem ideia. Vocês estavam... Eu acho que a galera que tá vendo aqui nem vai saber. Você deve cantar até um forró. Mano, eu já cantei, já fiz cova de forró já também, num covezinho assim, que postei. Porque eu gosto de cantar, tá ligado? E, pelo menos, eu não tinha muita... Eu não acreditava muito que a minha voz era boa, não, pra cantar. Aí a minha mãe ficava dizendo assim, cara, tu tem uma voz boa pra cantar. Ó, tua voz é meio forte, assim, não sei o quê. Se eu fosse tu, eu cantava. Ah, acho que não. Minha parada é instrumento, tá ligado? Quero estudar piano um dia. E entre isso aí, eu sempre fiz muita coisa. Aí eu gostava de música, eu gostava de futebol. Eu não sabia o que eu queria fazer muito bem, porque tudo eu amava de coração.